Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Adaril e hoje vocês vão ver uma partida de Fortnite, a partida mais louca desse canal, cara. Encontramos um paraquedista, uma raposa, o misto tá ligado na final, a final foi muito louca também, mas eu quero que vocês prestem atenção na raposa, especialmente na raposa. Fortnite é o melhor, Epic Games, eu sei o que você tá fazendo com o jogo, hein? Olha lá! Galera, vocês vão ver a partida mais louca do canal até agora. Deixa o teu like, se inscreva se você tá chegando agora pela primeira vez e clica no sininho para receber a alerta das lives e dos vídeos geralmente aqui do canal, certo? Muito obrigado, fiquem bem e bora pro vídeo. Tem um cara caindo comigo, irmão! E aí, cara? Uhul! A de carro, irmão! Uhul! Toca aí, toca aí! Toca aí, parceiro! Uhul! Segura aqui na mão! Vamos fazer a manobra aqui, aquela manobra! Aí, 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 aí! Pode ficar no teu nível, aí! Boa! Aí, parceiro, cadê você? Chega aí, chega aí! Ih! Uhul! De novo aqui, ó! Uhul! Radical, parceiro! Vamos lá, vamos cair junto! Ih! Aqui é a vida louca, paraquedista, irmão! Aqui é a PQD, cara! Esse aqui é eu e o meu parceiro, subcomandante. Tamo treinando aqui a queda. Ih, tem um cara ca... Sempre de um pra estragar. Dois, três, quatro, cinco, seis! É, tem uma galerinha para estragar, sempre! Olha aí, Saulo! Beleza! Beleza! Tem mais! Ela matou o geral ali já? Ela foi covarde nesse ponto? De matar meu amigo? Me vinguei! Me vinguei! Ela matou os caras! Me vinguei! Matou meu amigo! Parceirão PQD! Uhul! Paraquedismo! Caraca, hein, galera! Caindo juntinho, de mão dada, tá ligado? Igual aquelas cenas de... Aquelas cenas de... Aquelas filmagens de paraquedistas caindo! Alguém clipou isso aí? Clipa aí, cara! Que depois eu vou tentar fazer um compilado aí, de melhor momento! Vamos lá, cara! Eu tô um pouco longe da safe zone, o cara deu um stack na gente aqui já! Para que a raposa nos ajude! Vamos entrar pelo rabo da raposa! Opa, abriram uma... Abriram alguma coisa ali, hein! Uma porta! É, acho que já vieram aqui! Isso aqui é o rabo da raposa? Ah, é a bunda da rabo... Galera, um minuto de contemplação, só para analisar! Vocês perceberam que isso aqui é a cabeça da raposa? As patas, as quatro patas da raposa... O rabinho da raposa... E aquele buraco ali é o quê, mano? Hein, Epic Games? Eu vi o que você tá fazendo, Epic Games! Eu já sei o que você tá fazendo, Epic Games! No Fortnite! Você não engana a gente, não! Com essas... Construções... Quatro patas, cabeça, rabo... Parte da frente e parte de trás... Isso aqui entre o rabo e a... A bunda é o quê? Tá bom! É, exatamente! É exatamente isso! Fortnite! Não tem que correr, cara, falando isso! Talvez tenha mais algum baú lá em cima... Tem! Boa! Super juice! É o que eu precisava! Vamos descer! Partiu! Caraca, hein! Fortnite! Você... Jogo pra criança, Fortnite! Não tem que correr, né? Ô, louco! Mas tudo bem, galera! Vamos lá! Obrigado pelas mais de 3.800 likes! Vamos ver se vocês conseguem... Quebrar o recorde de likes! Hoje a gente quebrou o recorde da partida! Solo! Pela primeira vez! Há seis meses! Jogando, mano! Vou falar... Porra, tu é noob! Sim, eu sou! Mas, cara! Bati 11 kills na solo! É a primeira vez que eu faço isso! Pra mim... Porra, eu tô feliz pra caraca, velho! A gente tá fazendo isso com vocês aqui! Fica noção! Quero encontrar o mini shield! Mas acho que eu já vou tomar o grandão! Alguém! Se puder clipar também o bumbum ali da raposa ali... Eu vou botar depois disso! O bumbum da raposa! É um jogo educativo, né? Ensinando as partes do corpo da raposa! É! Ali é o fazedor de cocô! Depois vocês falam, né, galera? Acho que aquilo ali foi uma indireta pro Mozilla! Acho que foi uma indireta pro Mozilla Firefox! Ai, tem dois shields aqui, galera! Vou... Ah, tem um medkitzão! Show! Deixa eu pegar isso! Isso aqui de novo! Isso! Pega o medkit! Troca 12! Suave! Eu tô com o medkit, mas eu posso usar o Super Juice! Vou ver o que vai ser preciso! Slurp ou medkit? Me lembrou, galera, a piada do Pintinho que não tinha bunda! Vocês conhecem a piada do Pintinho que não tinha bunda? Alguém conhece a piada? Sabe o que aconteceu com o Pintinho que não tinha bunda? É uma história triste! Ele peidou e explodiu! Tá, desculpa, cara! Não vou falar de conta a piada hoje! Ó, tem drop caindo ali! Mas também tem treta aqui no lado! O que eu faço? Treta ou drop? Treta ou drop? Acho que eu vou pra treta primeiro! Pô, mas o drop tá logo ali, né, cara? Beleza! Ele tava matando alguém ali, lembra ou sou minha? Ele já matou, né? Ah, ele matou o cara! Vamos pro drop então, galera! Que isso? Ah, mas voando! Que isso? Ah, mas tá voando! Mano, você não consegue fazer isso que eu faço o controle da mente aqui, ó! Jedi, rapaz! Pronto! Volta as minhas mãos! Epic Games! Eu sei o que você tá fazendo, Epic Games! Raposa! Jedi! Ó, abriu o airdrop! Ah, mano! Essa é a partida mais louca de todas da minha vida! Será que ele conseguiu pegar o Mr. Guiado, velho? Ah, já sei porque que a arma tava voando! É gravidade zero! É roupa de astronauta! Espera, deixa pra lá, cara! Vou... Vamos lá! Oh! I'm Hot Dog! Obrigado pelo... Unsão no superchat, cara! Agora que eu vi! Obrigado pela doação! Valeu pela ajuda aí no canal! O cara foi pra cá, né? Ô, louco! Fizeram um jump ali, cara! Que nem que não vai dar pra eu pegar! Paciência! Dá tempo de correr! Ó! Mísseis tá ligado! Eu falei! Não falei que era míssis tá ligado? Porra, cara! Vamos lá pegar! Eu quero muito pegar esse míssis do cara! Ah, mano! O cara vai ruxar ele? Ah, deixa pra mim, caraca! Velho! Eu tô atrás dele é muito mais tempo do que você, irmão! Muito mais tempo do que você! Tá? Não vai falar que é injustiça não, porque é justo pra caraca! Agora, a dúvida que ele não quer acabar, ele atirou em quem? O que que ele atirou, né? Talvez essa montanha... Essa montanha tá safe, cara! Eu vou subir nessa montanha, galera! Pra ver se eu encontro... Mais jogador... Ah! É uma base ali que ele tava atirando, é isso? Eu acho que é lá, velho! Vai! Tomara que chegue lá! Vamos! Tomara que chegue lá! Tem um cara aqui embaixo! Vai nele! 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 Vai no ar, mano! Poxa! Tem uma fogueirinha aqui, né? Poxa, pera aqui a vida! Vamos descendo! Vamos embora daqui! Vamos subir pra montanha, como eu falei pra vocês inicialmente! Tem um baú mágico ali, galera! Tá, mano, veio a munição de... Veio Rocket, mas não veio a munição da Rocket! Vamos embora! Vamos subir a montanha! Vamos subir a montanha! Vamos! Tá, tem uma marcação ali em cima, olha isso, cara! Tinha coisa aqui também, não tinha? Muita coisa boa, não! Tem cara de Machine Gun, estilo Rambo, aqui embaixo! Vai trocando, vai trocando aí! Beleza! Beleza! Quem é o Rambo? Quem é o Rambo? Tá, tem um cara lá naquela casa Tá Tá, tem um cara naquela casa lá atrás Tem uma redrop aqui, deixa eu tirar pra cá Vamos pegar esse cara aqui Bumba Boa Fortnite XBR XBR, obrigado aí Por ter se inscrito No sub do canal, muito obrigado Vou dar boas-vindas a Fortnite com a hashtag FortniteXBR, valeu irmão Olha a bomba Tem outra ali atrás agora? Tem Na região tem alguém? Porra, abriram a redrop aqui, foi? Vem cá, irmão Bomba eminente, explosão eminente É BOOM Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra gente Pra cá Vamos ver se tem mais cara aqui na região também, né? Calma Calma, que ainda tem pouco rocket Eles tão tretando ali Quero ver os outros agora Onde que tão? Vamos ver Pra não ser surpreendido Segura Ok Tem um cara ali Então vai Ah, ele se fechou, né? Porra O cara se fechou, mano Tá, peraí Cadê os outros dois, cara? Um, dois 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 Então não tem muita bazuca, não. Tem um cara lá atrás, ó. Vai. Meu jogo travou, cara. Meu jogo lagou, mano. Luiz Power, obrigado pelo superchat, cara. Valeu pela doação, irmão. Mano, o cara... Que filha da mãe. Travou ali o jogo. Isso, pula, 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 pula. Isso que eu quero. Pula, 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 pula. Porra. Cadê os outros dois, cara? Eu juro pra vocês que eu não sei. Eu tô procurando. Aquele cara eu já sabia onde... Aquele ali é? É um player. Não, não é. Mas o que que tá acontecendo com esses outros caras, velho? Eu vi... É moita, é? É moita, é? Será que é moita, cara? Não consigo digitar a construção, por quê? Não consigo... Ah, aqui. De raios, será que são esses caras? Ó, acharam. Vai. Vamos, 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 vamos. Bum! Vamos! Ataque benente. Mano, esse Rocket interligado é uma coisa sensacional, irmão. Olha, os sinais estão cada vez mais diferentes, épicos. Incrível, é incrível, cara. Quem tá curtindo, deixa o like. Tá chegando agora no canal pela primeira vez. Se inscreva, clica no sino pra receber alerta das lives. Segue a gente aqui. Muito obrigado.